Tá de brincadeira com meu coração Não me diz que sim, também não diz que não Esqueça amor, você não vai me enrolar Será que você ainda não percebeu Que faz muito tempo seu amor sou eu Você já teve muito tempo pra pensar Te entrega amor nessa paixão Sei que sou o dono do seu coração Não tenha medo de amar Vem ficar comigo, vem me namorar Te entrega amor nessa paixão Sei que sou o dono do seu coração Não tenha medo de amar Vem ficar comigo, vem me namorar Tá de brincadeira com meu coração Não me diz que sim, também não diz que não Esqueça amor, você não vai me enrolar Será que você ainda não percebeu Faz muito tempo seu amor, você já teve muito tempo pra pensar Se entrega amor, você já teve muito tempo pra pensar Se entrega amor nessa paixão Sei que sou o dono do seu coração Não tenha medo de amar Vem ficar comigo, vem me namorar Vem ficar comigo, vem me namorar Se entrega amor nessa paixão Sei que sou o dono do seu coração Não tenha medo de amar Vem ficar comigo, vem me namorar Vem ficar comigo, vem me namorar Vem ficar comigo, vem aqui Vem ficar comigo, vem me namorar Vem ficar comigo, vem vi